O Lago Paranuá é um dos maiores atrativos turísticos da cidade. Nas áreas públicas da orla, moradores de todo o DF se divertem e praticam esportes aquáticos, mesmo com pouca ou nenhuma infraestrutura para os frequentadores. Na Quebra da Treze, que fica no final da Península Norte, a situação não é diferente. Por isso, os moradores criaram o movimento Amigos da Quebra da Treze. E com o apoio da administração do Lago Norte, colégios do bairro, ONGs, empresários e toda a gente que tem em comum a paixão pelo Lago Paranuá, se uniram para preservar e incentivar o uso público da área. As primeiras iniciativas foram colocar placas sinalizando o uso público do local, orientando a destinação correta do lixo, incentivando os usuários a regarem as mudas que já haviam sido plantadas. Um esforço para recuperar uma área onde há poucos anos atrás eram jogados de lixo e enturo de obra. Em 2016, a administração do Lago Norte abriu mais 138 covas para o plantio de árvores. E viveiros da cidade forneceram mudas de frutíferas e espécies do cerrado. A missão de plantar árvores é de todo mundo. Governo, empresários, comunidade, moradores. Porque todos nós respiramos, todos nós usamos a água, todos nós vamos nos beneficiar do plantio de uma árvore. Então, é muito importante que a comunidade, como um todo, participe dessa ação. Nós, viveristas, produtores de mudas, participamos sempre dessas atividades comunitárias. Damos a nossa cota de participação, porque é importante compartilhar conhecimento, compartilhar mudas, compartilhar ações. Nós vivemos disso, mas também temos as nossas responsabilidades sociais. Então, os viveiros, muitos participam, muitos apoiam e apoiamos com alegria. Para aumentar a área reflorestada e homenagear o fundador do movimento, Celso Rosal, o coordenador dos Amigos da Quebra da 13, está convidando toda a comunidade do DF para participar do plantio. Não fique de fora! É isso aí, pessoal. Estamos todos convidados aí para o grande ato de plantio, que será realizado no sábado, dia 5 de novembro, a partir das 9 horas da manhã. Estamos contando com toda a comunidade, órgãos não governamentais, apoio da administração do Lago Norte, parceiros dos viveiros e, claro, a mão de cada um nesse empreendimento. Traga sua família, seus filhos e é só plantar. O mundo agradece!